Minha gente, olha só, Presidente Prudente tem quatro terminais de ônibus urbanos, mas apenas um, o da Zona Leste, está em pleno funcionamento, viu? Há um ano nós mostramos aqui no SBT Interior a situação desses terminais. E o detalhe é o seguinte, todo esse tempo passou e nada mudou até agora. Os terminais fazem parte de um mega projeto de mobilidade urbana datado de novembro de 2014 e orçado em 35 milhões de reais. Mas parece estar esquecido na gaveta. Dos quatro cantos da cidade, apenas um funciona e precariamente, que é este da Zona Leste. O terminal já existia, foi apenas reformado, mas ainda assim gera reclamações. Toda chuva que vem de ar sol, tem boeta tudo isso aqui dentro. Os demais estão em pleno desuso. É o caso da estrutura na Zona Oeste, construída do zero, em meio a dois condomínios de luxo. Por aqui, não passa nenhum ônibus. Portas estão quebradas. A falta de utilidade é vista também no terminal, na Zona Norte, no bairro Brasil Novo. A obra fica anexa a uma estratégia de saúde da família e sequer serve para quem precisa ir ao médico ou aos bairros mais distantes, como o João Domingos Neto. Eu acho que é um dinheiro jogado fora, né? Eu acho que tem que ser melhor investido. Dá vontade até de ficar em casa e não dá vontade nem de sair, porque é uma eternidade esperar um ônibus. Os terminais foram concluídos em 2016. Tinha uma promessa de integrar toda a cidade e facilitar a vida de quem usa o transporte coletivo. Mais de dois anos depois, o que se vê é pouco ou quase nada de conservação. Se tornaram alvos de vandalismo e da ação do tempo. A estrutura da Zona Sul é a pior de todas. As telhas estão danificadas. Nesse ponto, a cobertura nem existe mais. O tempo passou, as propostas de melhorias ficaram congeladas. Uma nova empresa passou a operar o transporte coletivo na cidade e agora é o preço da tarifa, que pode aumentar. Os terminais continuam nessa mesma situação. A pergunta que fica por quem utiliza os serviços é até quando. A gente fica na expectativa, né? Mas não acontece nada, vai passando, passando o tempo. E nós na mesma, fazer o que? Tem que esperar. Seria legal se tivesse integração dentro de cada terminal, né? Mas, infelizmente, a nossa administração está meio que falha nessa parte. Está a desejar. Ainda mais vai subir a passagem já no começo de ano, né? E não está retribuindo o valor que a gente está pagando. É realmente aquela sensação que os passageiros ficam. Aquela sensação de que nada se resolve, de que nada vai para frente. Quantos milhões de reais foram investidos aí nesses terminais, nesses quatro terminais, para a gente ver uma situação como essa. A ação do tempo e do vandalismo, isso mostra o que? A falta de planejamento por parte do poder público, a falta de continuidade a projetos que foram planejados aí ao longo dos últimos anos. E a gente vê o que? O marasmo por parte do poder público em dar uma destinação, em dar uma solução para problemas como esse. Aquela velha máxima poderia ser utilizado nesse projeto mais amplo aí de distribuição de mobilidade pela cidade? Como que funcionaria? Tem ali um veículo menor que faz a alimentação do bairro até o terminal. Ou seja, tem ali, por exemplo, um micro-ônibus, por exemplo, que pode ir lá no fundão do bairro, trazer até o terminal. E no terminal, em direção ao centro da cidade, um veículo de maior capacidade, ou seja, da fluidez. Aí a pessoa não fica ali por muito tempo viajando entre vários e vários bairros até que o ônibus chegue ao destino. Traria o que? Tranquilidade para o passageiro. Tempo que ele ganharia aí, deixaria de perder no transporte público, mas infelizmente essa situação lamentável que a gente viu na reportagem do Rubens Nakata. A gente foi atrás da Prefeitura de Prudente para tentar entender, né? Se é que tem uma explicação para isso. Eles se limitaram a dizer aí que não há previsão para o funcionamento dos terminais. Disseram, inclusive, por quê? Vai ter um impacto no valor da tarifa. Por isso, será feito um acordo com a empresa que opera na cidade. É claro que a Prudente Urbana não vai querer se responsabilizar por essa operação se não tiver um retorno financeiro, né? Ela não vai querer ter um gasto ainda mais para poder manter a operação e se não tiver esse retorno por meio das tarifas. Já pediu um valor exorbitante do aumento da tarifa. A Prefeitura ainda não se posicionou em detalhes de quanto vai ser esse aumento, mas com certeza vai passar dos R$ 4,00, o que deixa aí todo mundo bastante preocupado. A Prefeitura complementou dizendo o seguinte, que disponibilizou vigias para evitar os vandalismos aí nos terminais. Só que aquelas imagens mostram muito bem, parece que não está resolvendo, né? Ou o vigia está dormindo quando deveria trabalhar ou realmente não está indo cumprir o expediente, porque está tudo ali caindo aos pedaços, banheiros que foram danificados, a sala dos fiscais também estão em uma situação complicada, as portas quebradas, enfim, danificadas. Em alguns casos, inclusive, até o da Zona Sul, como a gente viu, até as telhas foram levadas aí, foram danificadas também. Vamos continuar de olho e vamos continuar monitorando, porque quem usa o transporte público merece muito mais respeito, porque a situação está complicada e a tarifa só aumenta.